Hoje eu vou mostrar pra você mais uma vez o preparo do nosso concreto de FCK 30 MPA pra nós concretarmos lá a nossa escada. Eu quero mostrar pra você aqui, olha, nós estamos preparando aqui o nosso traço, ok? E nós vamos, inclusive, preparar corpos de prova ali pra nós atestarmos e o nosso concreto realmente ele tem 30 MPA, FCK 30 MPA, hein? Vem comigo, passo a passo, completo na sequência, vem! Olha, o que faz toda a diferença ali no preparo do traço, ó, que o José Ricardo aqui mostra pra vocês retirando é o controle de água. O nosso traço aqui nós estamos medindo fielmente de um litro em um litro pra nós chegarmos aqui, ó, a 18 litros. Esse controle de água é essencial pra que você garanta realmente que o seu concreto tenha a resistência que nós precisamos, nos casos aqui é 30 MPA. Se colocar, ah, eu vou colocar mais dois litros que eu acho que tá muito duro, negativo, aí você perde a resistência, ok? Ele sai com uma trabalhabilidade aqui e lá, depois lá, com o vibrador, ele faz o adensamento necessário. Pessoal, o controle de água é essencial, essencial, pra você ter um controle aí com a resistência que você espera. E aqui ela contém um pouquinho de traço de umidade, e essa umidade aqui, eu já disse pra vocês, ela faz diferença, porque é menos água ali no seu traço, ok? A brita, ela acabou de chegar, a brita tá totalmente seca, brita zero, ok? Brita zero. Ó, mais uma vez aí, 3,25 de brita, latas de brita e 2,75 latas de areia, né? Aquela areia ali. Bom, agora, vou mostrar pra vocês a concretagem, lá da nossa escada. Bom, estamos utilizando aqui a brita zero, famoso pedrisco. Tchau. 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 Amém. Amém. Olha, estão aqui ajustando. É importante sempre ter o adensador aqui, igual o empreter do Jorge mostra. Ó, essencial, hein? Essencial pra você adensar o seu concreto. O empreter do Jorge, o empreter do Isaías aqui ajustando. É, nós estamos ajustando aqui, ó, pessoal, vai, né? Você vai preparando, vai adensando e aí vai dando um acabamento, né? Depois vai vir fazendo os ajustes aqui, ó. Vou mostrar, pessoal, mais uma vez lá, ó, mostrando aqui. Prepara. Informações que são essenciais aqui pra você, quando você prepara concreto na obra. Os traços que nós, esse traço que nós estamos trazendo, os traços que nós já abordamos aqui no canal, nós partimos da seguinte formulação, sempre cimento em peso, 50 quilos, sempre cimento em peso, 50 quilos ou meio saco. Partir o saco no meio não dá certo, ok? Porque vai ficar um pouquinho pra cá, um pouco pra lá, então você não vai atingir a resistência. Quer fazer meio traço? Precisa ter lá um saco de 25 quilos. Então, cimento em peso, 50 quilos pra um traço cheio. Areia e brita, medida em volume, latas 18 litros, ok? E água também medida fielmente ali com o dosador. Precisa ter um dosador ali de pelo menos um litro, controlar essa água de um litro em um litro. Não adianta encher um balde. Ah, eu acho que o balde tem 18. Ah, e colocar mais meio balde. Não, não se faz concreto estrutural na obra desse jeito. A água é 18 litros? É 18 litros. É 20 litros? É 20 litros. Então, por exemplo, o nosso traço aqui, como é que nós preparamos? Um saco de cimento, 50 quilos, CP2-32. 2,75 latas, 18. Areia média. Essa areia tem traços de umidade, isso interfere na água. 3,25 latas de brita, zero. Pedrisco. E 18 litros de água. Como é que nós medimos? Nós começamos ali, por exemplo, com 16 litros de água. A gente coloca 16 litros e mexe. Mexe ele durante 5 minutos. Ok. Depois acrescenta mais um litro. 17 litros. Aí o empreiteiro Isaías vem, analisa a trabalhabilidade desse concreto, que é que nós temos aqui o vibrador. Ok? Bem importante isso. Depois... Ah, faltou? A gente coloca mais meio litro, bate e ainda, para o final, no nosso caso aqui, houve a necessidade de a gente ter pelo menos mais meio litro que deu, totalizando 18 litros de água. É assim que você faz concreto na obra. Cimento em peso, agregados em volume, medindo fielmente, principalmente. Você tem que medir tudo, claro. Só é 3,25? É 3,25. Não adianta colocar 3,5. E aí, claro, o item mais importante é água. Exagerou na água, colocou 1 litro a mais, 2 litros a mais, vai perder a resistência do seu concreto. Lembrando que nós estamos aqui, ó, preparando o copo de prova. E depois nós vamos trazer, mais uma vez, né, como já fizemos antes, mais uma vez, nós vamos trazer aqui o rompimento daqueles corpos de prova lá que nós preparamos. É assim que você prepara concreto na obra, é assim que o canal Engenharia na Prática traz os traços. Lembrando, mais uma vez, né, esses traços, eles são preparados e são dosados pelo método ABCP de dosagem, feitos pelo estudioso em concretos Ademar. Todos os traços estruturais que eu trago aqui no canal são preparados pelo estudioso em concreto Ademar, hein, pelo método ABCP de dosagem. Então, pessoal, fuja do 3 para 1 mais uma vez, né, esquece esse concreto. Imaginou, né, você comentar um pilar aqui, né, uma viga aí, pessoal, usando concreto 3 para 1, né. Aquele 3 carrinhos de areia, 2 carrinhos de brita, um saco de cimento, resistências de 3, 4, 5, se chegar a 6 MPA. Então, aqui no canal Engenharia na Prática, o engenheiro Elber, juntamente com o estudioso Ademar, nós ensinamos você. É o único canal, é o canal pioneiro que prepara concretos na obra e rompe copos de prova para nós provarmos para você. Copos de prova que são rompidos lá na CS Consultoria em Jundiaí. Ok, então, nós provamos aqui na prática que o concreto que nós precisamos, né, seja um FCK 25, seja um FCK 30, sim, nós, na prática ali, mostrando a prova real, né, realmente os nossos concretos atingem a resistência que nós precisamos. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar no topo dos comentários aqui a playlist onde nós temos concreto de FCK 20, FCK 25, FCK 30, né, nós. Você precisa entender que muitas vezes a resistência de dosagem, ela tem um significado. E a resistência, a compressão ali, o FCK, é diferente, pessoal. Precisa tomar bastante cuidado para você entender o que é FCM e FCK. São conceitos completamente diferentes, tá bom? Mais uma vez, canal pioneiro aqui, Engenharia na Prática, porque você sabe que aqui você aprende agora no vídeo final, no complemento, que eu vou mostrar a escada concretada, pronta, imagens aqui do canal dia a dia de um pedreiro, hein, pessoal? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto